Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje nós vamos fazer um tutorial de modelagem, a modelagem da base de manga. Para isso, você tem que ter a sua base de blusa para receber manga. Eu vou explicar os porquês das linhas e dos traços que a gente vai fazer no papel. Eu sou Lara Roger, designer de moda, professora de modelagem e costura. Se você gosta desses temas, quer aprender mais, se inscreva aqui no canal do Budão Cru no YouTube, que toda semana tem um vídeo novo. Então, hoje nós vamos aprender a modelagem de manga. Vamos lá? Para fazer a modelagem de manga, tenha a sua base de blusa frente e costas. E você precisa medir as cavas. E lembre-se que essa base tem que ter a folga para receber manga, ok? Então, eu com a fita em pé, porque é curvo, eu vou medir a cava frente. 20,5 e vou medir a cava frente e costas. 21,5. 20,5 mais 21,5, 42. Eu preciso da soma das duas cavas. Então, cavas 42 centímetros. Vou fazer a manga aqui. Para fazer a manga, vou esquadrar uma linha qualquer para começar. Vou pegar 42. E dividir por 4 e multiplicar por 3. Eu preciso de 3 quartos da volta das cavas. 31,5. Esse vai ser o valor que eu vou colocar no bíceps. O bíceps é a parte mais grossa do braço. Então, ele fica aqui. Na hora que a gente for traçar a linha de bíceps, tem que ser essa medida, esse contorno que você pode medir com a fita. Esse contorno que você pode medir com a fita. E tem que ter uma folga de pelo menos 2,5 cm. Então, nessa linha, vou colocar 31,5. Isso tem que ser o bíceps com pelo menos 2,5 cm de folga para dar conforto. Então, isso é 3 quartos da volta da cava. Aí, eu vou pegar de novo a volta da cava e vou dividir por 3. 1 terço da volta da cava é 14. Eu vou subir aqui para fechar o retângulo. 14. Vou esquadrar o bíceps e fechar o retângulo. A altura da cabeça da manga é aqui, do final do ombro até o bíceps. Então, daqui do ombro até esse lugar é a altura da cabeça da manga. Eu já vou dar uma medida certa para você ter essa altura na modelagem. Mas, isso também pode ser conferido. Essa daqui é a altura da cava, que é do início do ombro, o encontro do ombro, até a altura do bíceps. O bíceps é a parte mais grossa do nosso braço. Então, esse daqui é 1 terço da volta da cava. Temos o retângulo inicial. Aqui é a parte mais grossa do braço. Aqui é a altura do ombro até o bíceps. E aí, nós vamos dividir entre frente e costas. Eu gosto de deixar a frente um pouco menor que as costas, porque as costas é um pouco maior. Eu deixo meia centímetro. Eu faço essa medida de frente menos meio e costas mais meio, que automaticamente as costas ficam com um centímetro a mais do que a frente. Porque aqui, ó, é mais... Aqui é menor, na realidade, do que essa parte aqui. Eu preciso de mais tecido aqui e menos tecido aqui na frente. Dessa medida aqui do bíceps, 31,5. Eu vou dividir por dois, porque eu tenho que dividir entre frente e costas. E diminuir meio centímetro pra frente. Então, 15,25. No meu caso. Automaticamente, as costas vão ficar com um centímetro a mais. 16,25. Vou esquadrar. E aí, eu vou fazer duas linhas de base. Desse ponto até aqui, que é o início do ombro. E aqui abre pro bíceps, que é a parte mais larga. E a mesma coisa, ao contrário. Lembrando que aqui é frente e aqui é costas. Eu vou dividir cada linha dessa em quatro partes iguais. Divido pela metade. Depois, divido na metade de novo. Então, aqui eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, o ombro é o ponto 4. Aqui nas costas, ponto 1, ponto 2, ponto 3, o ombro é ponto 4. Eu vou agora fazer medidas nesses pontos. Essas medidas podem ser alteradas, pra você chegar até a manga adequada. Essa é uma medida padrão. No ponto 1, eu vou fazer um esquadramento descendo um centímetro. No ponto 2, eu vou subir um centímetro. No ponto 3, eu vou subir um e meio. Nas costas, o ponto 1 é no lugar. O ponto 2, eu vou subir um e meio. E o ponto 3, eu vou subir dois centímetros. Agora, eu vou fazer a curva. Pego o início, o ponto 1 e o ponto 2 na frente. Encaixando a curva dessa maneira. Fazendo a cava. Agora, pra fazer o ombro, a curva é dessa forma. Pego o 2, o 3 e o último aqui. Nas costas, a mesma coisa. O início, o 1 e o 2, fazendo a cava. E fazendo o ombro, 2, 3 e 4. Sempre gosto de terminar retinho aqui no 4, pra não dar um bico. Aqui, nós temos a manga até o bíceps. E aí, eu posso prolongar o valor que eu quiser, pra fazer o comprimento da manga. O comprimento da manga, você mede do ombro até a altura que você quiser. Então, desse ossinho, vou colocar do outro lado da fita, que fica mais fácil. Se eu quero uma manga de 20 centímetros, é uma manga aqui. Vou medir. Você pode pedir alguém pra te ajudar, ou medir em frente ao espelho. E marcar quanto que você quer de manga. Se eu quero uma manga de 20 centímetros, eu marco a partir do ombro, 20. Prolongo as linhas. E fecho o retângulo. E aqui, eu tenho uma manga reta. Se você quiser afunilar, você tem que entrar igual dos dois lados. Vamos supor que o braço vai afunilando. Que eu entro... Vamos supor que eu entre 1,5 em cada lado, de fora pra dentro. E afunilou a manga. Aí, eu tenho que medir ao redor da manga. Minha frente. No corpinho, deu 20,5. Aqui, tá dando 21,5 até o ombro da frente. Tá ok. A frente tem que ser 1 centímetro maior do que o corpinho. As costas, deu 21,5. Eu gosto que as costas fiquem meio centímetro maior. Que a parte das costas fique meio centímetro maior, ó. 22. Então, tá bom. A manga toda tá 1,5 a mais. Pra passar um leve ponto de embebido. Um leve ponto de franzido. Apenas nessa parte aqui. Que sobe pro ombro. Pra ela encaixar e fazer o movimento. Entre ombro e braço. Eu cortei a manga assim que ela fica. Aqui é frente, aqui é costas. Cortar duas vezes. Um pra cada braço. O fio é no meio. Olha. Eu vou fechá-la aqui. Aí, aqui... Aí, em cima, ela faz o ombro. E embaixo, ela faz a cava. Essa foi a modelagem de manga. E você conseguiu ver nesse vídeo que todas as linhas, os traços que a gente faz, tem um porquê. Uma razão. Então, a medida de bíceps tem que compreender todo o nosso braço. Que é a maior porção do nosso braço. E também, quando eu afunilei a manga, é porque o nosso braço vai afunilando também. Ele vai diminuindo. E a altura da manga, eu preciso ter essa altura aqui com conforto pra fazer essa curva. O ponto de embebido também ajuda a manga, esse tanto que a gente deixa mais, a fazer o ângulo entre ombro e braço. Esses são os porquês. E é isso que eu ensino no meu curso, como modelar e confeccionar blusas, no meu curso online. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais em modelagem, entender o corpo e como que a gente passa essas medidas para o plano, para a modelagem plana, conheça mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou entre em www.algodãocru.com.br barra curso blusas, que lá tem todas as informações. E aí você vai conseguir entender mais a fundo a modelagem de blusas, de mangas, como fazer vários tipos de interpretação de modelo, transferência de pence e todas as adaptações que o tecido e o molde tem que ter para se adaptar ao corpo, às curvas do corpo. Ok? Espero que tenha gostado e é isso que posso fazer muitas mangas lindas. Tchau, tchau!